Estamos aqui no município de Santa Terezinha, estado de Pernambuco, com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Arnoldo Luiz Tosa da Silva, é o presidente da Câmara, eleito pelo PTB. Arnoldo, vamos falar um pouquinho sobre as ações da atual vez a diretora aqui da Câmara Municipal, Casa de José Leite de Amorim. Você que está presidindo o Poder Legislativo, o que é que já tem sido planejado, qual a programação de vocês para trazer mais benefícios aqui para casa? Graças a Deus a gente tem aqui uma programação de vereador muito unida, a qual a gente tem oito vereadores da situação e um da oposição, mas graças a Deus todos, amigos, e estou muito satisfeito por ser presidente desta casa, agradecendo primeiramente a Deus, nossos colegas vereadores que me deram essa oportunidade, e estamos aí na luta. Temos investido na sala da Câmara Municipal, com impressora, computador, mesas para aquelas salas e várias outras coisas. Muito bem, vereador Arnoldo, investindo em equipamentos, equipamentos, utensílios, para dar celeridade aos trabalhos legislativos, e dar mais também condições de trabalho aos parlamentares e aos funcionários da casa. Mas você, qual a avaliação que você faz da atual administração, mesmo sabendo que você é irmão do prefeito, é da base de sustentação do prefeito, mas de forma imparcial, qual a avaliação que você faz da atual administração aqui do prefeito de Santo Terezinha? Eu falar do prefeito de Santo Terezinha, eu acho que eu sou suspeito, pode não, mas eu acho que seria bom fazer uma pesquisa popular, né? Porque se eu falar aqui, numa entrevista que o prefeito de Santo Terezinha tem em torno de aprovação, hoje em torno de 75% a 80% de aprovação na administração, eu acho que isso aí é a minha visão, né? Como várias pessoas já passaram aqui fazendo umas pesquisas e o índice de aprovação do governo de Adéus Lustosa é de 75% a 80%. Então tá certo, então isso aí já é uma resposta técnica, uma resposta científica, dados fornecidos por institutos de pesquisas, né? Pesquisas idôneas. Portanto, presidente Arnoldo Lustosa, você que já conhece bem, acompanha de perto a administração do seu irmão, do prefeito atual, qual o pedido que você faz então ao governador Eduardo Campos, para que ele lhe dê mais recursos, para que ele traga, enfim, mais benefícios aqui para o município de Santo Terezinha? Seu pedido como cidadão, mas sobretudo como legítimo representante do povo ao governador do Estado? Olá, eu como presidente e vereador aqui do município de Santo Terezinha, eu tenho a agradecer ao governador Eduardo Campos, ao nosso deputado Eduardo da Fonte e Vinícius Lavanca, que tem dado sustentação ao governo municipal, né? E, graças a Deus, a gente temos aí uma parceria de, não sendo o PSB do partido do governador, mas, graças a Deus, ele tem atendido muito os pedidos do prefeito Adélio Estustosa, tem contribuído muito para que o município desenvolva, e agradecer também, né, apesar de tudo, assim, a presidente Dilma, né, que tem contribuído para que o município tenha desenvolvido, e muitas ações têm chegado em Santo Terezinha, como saneamento, calçamento, várias máquinas, né, patró, reta escavadeira, trator, caçamba, e creche, curso de saúde, isso aí está tudo em andamento, Então, é como se diz, não é fácil, porque a gente sabe que o país agora está passando por uma crise, mas eu acho que logo, logo está passando, mas os recursos, realmente, precisa ser pedindo mais recursos para a saúde, porque a saúde, não só de Santo Terezinha, mas eu acho que do Brasil inteiro, eu acho que está precisando que a presidente melhore, que o governador Eduardo Campos se empenhe nisso aí, para que cobre da presidente, melhoramentos para a saúde, educação, agricultura, saneamento básico, calçamento, pedir ao governador Eduardo Campos também, que, juntamente com os seus deputados, vem ampliar nossas barragens aqui, a do Cascudo, e já estão aqui, tão seca, é a falta de chuva, mas estão, o porto do nosso município hoje, estão pequenas, e eu acho que é importante ampliar essas barragens, enquanto elas estão vazias, para que quando fosse para o ano, chovesse, a gente tenha aí água que não secasse mais.